Fala aí galerinha do YouTube, estamos agora mais uma vez com o Guilherme Gámez, no vídeo de hoje eu vou trazer uma série que se chama Industrial Crafts, lembrei aqui, deu um branco, aqui eu adicionei o balbão das coisas, a gente vai, essa série, eu acho que eu vou trazer de domingo em domingo, porque é o dia que eu posso mexer no computador, sabe, porque aqui em casa como você tem irmão, você tem que configurar a quartilha, mas é assim mesmo, então vamos aqui, vai tá fazendo um barulhinho, é ou eu pensei que foi um barulho, Eu tô, eu tô aqui usando o Technic Lausse, que que eu tenho gente, eu vou falar uma marca de celular muito boa, que eu aconselho vocês a comprar, só um Mi, Eu aconselho vocês a comprar, o celular do Salmi, é um celular muito bom, processador bom, eu tinha um Mi a um, sabe, só que eu pedi na praia, que triste, até hoje eu tô arrependido de ter levado, Então, sempre agradeço aos seus pais, que eles falarem coisas que não levam, mesmo se vocês fazerem uma, uma, mesmo se vocês inventam um negócio, falar que é pra tirar foto, que nem eu fiz, não faço, Porque senão vai dar ruim que nem eu, só foi só uma semana que eu vi o celular, só me pedi pra eu assinar um vídeo, um vídeo, e mandar um Salmi me a um, e eu vou fazer um vídeo do celular dela, mas, eu assinei, Então, eu vou pegar umas madeirinhas, né, Ai, 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 Pronto, até tomando madeira, falei, Vamos, 41 madeira, Então, aqui, eu vou aqui nas configurações aqui agora, pra poder aumentar o brilho aqui, Pra poder ficar melhor pra vocês, Então, Ele tá pegando fogo, Quem é que eu falo aqui, Ele tá pegando fogo, bicho, Tá, os escadinhos, Hummm, Que negócio aqui, Hummm, Ferro, Ferro, Ó, Precisa ainda ter visto aqui, Ah, isso não pode, é mentira, Você vai pegar as coisas daí? Ah, não, É só, Pra poder, Ver os itens, Que eu não sei fabricar isso daqui não, Quer ver? Não sei fabricar nada disso, Vê aqui, Não sei fabricar nada disso, É disto, Acho que eu vou fazer isso, né, Vou fazer isso, É muito difícil, Bom pra mim, Como se faz, Ferro e Nelha de lua, Tinta, Então, Que antes de escureça, O bom também, Que eu posso fazer sabe o que? Não, Porque eu queria duas vezes aqui não corrigir isso, Aqui, O relógio, Isso que é bom, Então, O que que eu tô fazendo aqui, Mudando de um burro, Então, Vamos aqui ver uma picareta, Uma picareta, Eu preciso de uma picareta, Pipipipipipi, Picareta, Pipipipipi, Pipipipi, Pipipipi, Pera, Eu só vou ler, Preciso de que mesmo? Não, Eu faço uma, Ah, Preciso de bastante ferro, Vamos contar com os ferros, 4, Pera, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ferros até agora, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18 ferros, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ferros, Vamos adicionar 20, 26 né, 27 ferros, 28, 28, Acho que eu já esqueci, Eu louco, Também estou pensando mais em vocês, Então, Se minha voz estiver meio embolada, É porque eu falo, Falo meio embolada, Mas acho que, Deve dar para entender o vídeo, Vou pegar logo esse carro, Vamos ter aqui dentro, Sabe, Que ajuda a clarear, O bolo de balbonos é isso, Tem gente que só faz pegar os títulos do balbonos e ir embora, Falo que eu não, Eu pego o baú, A tosse, As coisas e tudo, Por que? Você tem tosse, Dá para olhar alguma coisa para escurecer, E também, Já que eu vou querer fazer além disso, Só ver se, Aparece rápido que o mod, Calma que, Sumiu aí para vocês, Já está aparecendo aí de volta, Ficou por ser aqui, Que eu medito a mão da tela, Não sei se vai aparecer aqui, Né, Uh, Isso daqui também é bom, Vou precisar de uma, Eu prefiro fazer esse daqui, Como ser de Dima, E também, Eu acho que esse daqui, Deve ter hatchback, Tem, Aqui ó, Esse fornalho, Eu estou pensando, Fazer esse fornalho aqui, Faz as coisas bem mais rápido, E esse daqui, É o complicadão, Viu, Que é o de Dima, Ah, Esquemudo aqui agora, Ah, Está vindo massa, Água, Eu gosto de aqui, Madeira, Estou agora, Está vindo marão, Está vindo lago, É né, Eu gosto de gastar madeira, O tanto que tem, E o que vai tampar, Tadãs, Eu vou ficar, Vou ouvir, Não, Ah, Esse barilho, De um dor de água, Seria de barilhinho do mar, Seria de, Seria de barilhinho do mar, Que eu não gosto, Vou pegar, Minha, Com o Aft Table aqui, E eu estou, Sei que vou fazer, Uma casinha, Para cá né, Passando aqui, Por aqui, Por dentro, Que é mais bonitinho, Agora que eu fui perceber, Quer dizer, Que tem o, O map, Agora que eu vou para mim, Sabe por que? Por causa do que, Eu acho que é B, N, C, É C, Eu boto uma corzinha aqui, Vou botar branco, Casa, Que branco é, É Paz né, É, É Paz, Não é briga, Então, Vou aqui, Como o branco é Paz, Para pôr um ponto, Aqui, Não calma, Mas eu vou para casa, Aqui, Ative o estudo aqui, Abre o corcete, E fez o corcete, Pronto, Caso, Pronto, Vamos ver, Até que bonitinho, Pronto, Agora sim, Aqui vai ser a casa, Nosso caso, Por enquanto né, Acho que eu vou gravar, 10 minutos de vídeo né, Deixa aí no comentário, Para ver se vai ficar bom, Ou vou gravar uns 11, Vou gravar 11, Só para dar mais tempo, Para vocês, Né, Que vocês precisam de vídeo, E também não se esquece, De deixar o like, E se inscrever no canal, Eu estou ficando escuro, Está vendo, Vem que eu boto o vídeo, No máximo, Estou ficando escuro, Ai ai, Não se esqueça, Se vocês gostar, Dessa série aqui, Deixe seu like, Se inscreve no canal, Que eu vou trazer, Muitos mais vídeos, Para você até trazer, A segunda temporada, Né, Vou ajudar, Para gravar dois vídeos, Só que vai ser complicado, Para editar tudo, Em um dia só, Mas como eu sou novato, Em editar sabe, Eu vou fazer uma editação rápida, E botar logo, Para enviar para vocês, Deve estar fazendo, Um barulho nozento, De hummm, Que, Ou meu PC, Eu acho que ele é meio gamer, Né, Porque ele já rodou, Força Night, Bem, Eu dou os meus filmes, Eu dou, Hummm, Esqueci de falar para vocês, Eu acho que esse daqui, Vai ser na sua casa, Não, Tem aqui, Você que pode, Você ativa esse, Vai ter como redefinir aqui, Não tem como, Não tem, Fazer como, Você poder aportar para ele, Aí eu podia botar, Eu podia botar, Eu não esqueci de falar para vocês, Que daqui é tipo aquela bola, Que você queria, Aquelas vilas, Aquelas coisas, Só que em vez, Eu falei que botar, Aquelas vilas, Aquelas coisas, Vocês vão falar, Isso é roubar, Mas não, É uma adiantação para mim, Vai adiantar bastante coisa, Só que eu vou poder fazer, Isso vai queimar, Vou botar aqui, Vou apagar meu nome aqui, Vou botar aqui, Botar, Botar, Eu acho que está em inglês, Não está, Não, Eu botei em português, Brasil, Foi, O que eu fiz, Coisa errada aqui, Não, Era para tentar, Em configurações, Se eu estiver, Se eu estiver, Vou botar em português, Brasil, Não, Português, Portugal, Porque está tudo em inglês, Olha lá, O daquele, Falar com a distância, Que boa, Ele está falando, Isso é roubar, Mas não, Eu também, Eu diria que vai me ajudar bastante, Porque aí, Eu já vou poder enfeitar a casinha, Eu também tenho aqui, Cadê? Aqui, Eu vou botar um sofazinho, Uma cadeirinha, Aqui, Uma jadeirinha, Eu vou cavar aqui, Vou fazer uma proteçãozinha, Contra a árvore, Fazer tomar cuidado, Que agora é a hora dos monstros, Negócio, Como que tem, Não vai gerar monstros, Por perto, Não, Ou vai, Eu vou mostrar um negócio, Para vocês, Tá vendo o que? É, Então, Gente, O vídeo vai ficar terminando, Por aqui, Quem gostou, Dê aquele, Dê aquele like, Bem bonito, Sabe, Para ajudar no canal, Eu vou ficar com terra na mão, Eu vou ficar mais bonitinho, Eu vou ficar, Eu vou ficar com picareta, Então, Então, Quem gostou, Se inscreve no canal, Deixe seu like, E quem quiser que continue, Com, Com essa série aqui, De, Deu branco, O nome da série, Industrial Craft, De novo, Deu branco, É muito difícil de lembrar, Quem quiser que continue, Se inscreve no canal, Deixe seu like, Falar de novo, E deixe no comentário, Quem quiser que continue, Então, Obrigado por assistir, Tchau!